Mais uma jornada se inicia e o nosso predador Hinaldo, caçador de serpente, viaja mais uma vez. Dessa vez, fomos até o famoso Rio Negro, um rio bastante conhecido pela cidade aqui de Itapsuma, localizado na Vila Velha, em Itamaracabro. Nosso predador foi pra lá. E o que será que ele encontrou? Fique agora com mais uma aventura do nosso aventureiro Hinaldo, o predador de serpente, diretamente do Rio Negro. Vamos! E o que será que ele encontrou? E o que será que ele encontrou? E hoje vamos voltar aí com uma serpentezinha bem bacana. Hoje nós vamos voltar aí a apresentar a nossa linda Oxibelly Ayanilse, a nossa linda cobra-cipó bicuda. Vamos começar a falar aí pela região dessa linda e maravilhosa serpente aqui. Ela pode ser encontrada aqui no Nordeste, ocorrendo aí na Caatinga, na nossa linda Caatinga aqui, no nosso lindo estado, na nossa linda Mata Atlântica. É uma cobra aí que pode atingir aí 1,80m até 1,90m. Essa daqui que se encontra aqui nas minhas mãos, ela é uma fêmea. Por que, Hinaldo? Como você sabe que essa é uma fêmea? Simplesmente por causa do tamanho dela, porque as fêmeas elas são maiores. Os machos são menores. Essa aqui tem 1,20m. Eu já fiz a medição dela. Ela tem 1,20m. Por que as fêmeas são maiores? Porque esse animal, esse animal aqui, ele bota ovos. Ou seja, é um animal totalmente ovíproo. Coloca ovos. Esse animal, essa serpente, ela pode aí se alimentar aí de largados, pequenos roedores. É um animal tranquilo, é um animal super tranquilo, mas que em momentos de ameaça, ele vai atacar. Tem um mito aí dessa cobra cipó bicuda, a nossa Oxibellia News, que se ela morder você, você vai ficar fino igual a ela. Mas é um mito dos mais velhos, mas é uma coisa só. Mito. Nada disso acontece. Ela sim, realmente, ela coloca medo em quem vê ela. Por que? Essa serpente aqui, ela tem a boca dela toda preta. Ela porque ela não quer abrir aqui, mas eu vou deixar uma foto aí que vocês vão conferir aí a boca dela por dentro como é. Vejam aí. Oxibellia News. Uma serpentezinha maravilhosa, que eu amo encontrar. E praticamente você não consegue enxergar ela totalmente, totalmente um animal arborículo. Ou seja, você vai encontrar ele nas árvores. Dificilmente você vai encontrar esse animal no chão, a não ser no momento que ele estiver caçando. É um momento bem, bem bacana. Hoje eu não estou com câmera, né? Vim só fazer esse vídeo aqui especial, de volta à soltura aí com a serpente. E a nossa Oxibellia News, a nossa Oxibellia News, é que veio aí dar aí graças aí ao vídeo. Para a gente fazer aí esse vídeo especial da nossa linda Oxibellia News. Ela possui aí a dentição opistógrafa, que é aqueles dentes que ficam na parte posterior da boca. Dentição opistógrafa, vocês sabem, na parte posterior da boca. Esse animal, ele vai ter aí uma ampla dificuldade para liberar a pessoa no ser humano. É preciso grudar e morder, 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 até conseguir realmente seus dentes opistógrafos chegarem aí e você realmente o veneno do animal atingir. E aí vai poder sim causar alguns danos. Não que vai levar à morte, vai depender. Oxibellia News, cobra-cipó, cipó bicuda. Um animal que eu amo encontrar, o Hinaldo Caçador de Serpente, eu amo encontrar esse animal. Em momento nenhum esse animal aqui me atacou, me deu bote. E o segredo é manusear ele perfeitamente. Mas eu já peço logo aí de cara vocês, ao encontrar um animal desse, uma serpentezinha dessa, maravilhosa. Vocês não façam a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Bom galera, esse animal é lindo, lindo, extraordinário, extraordinário mesmo. Aqui já é meio dia e é o horário ideal que esse animal procura aí seus alimentos. E nós vamos fazer o que agora? Vamos devolver a nossa linda Oxibellis Ayanil de volta para a natureza. Totalmente arboríca, totalmente uma cobra arboríqua. Só nas árvores que vocês vão encontrar esse animal. Lindo cara, lindo. Vamos fazer a soltura dele aqui agora. E já já voltamos para o vídeo. Olha lá. A subida dela, a gente se embora, de volta para a natureza. Já está livre, né?